Antônio Lopes, como é que foi esse primeiro contato com os jogadores já dentro de campo agora? Foi bom, foi bom. Eu conheço a maioria do grupo, já trabalhei com a maioria do grupo e sentimos o grupo bem solto, bem tranquilo. Acho que a vitória contra o Fluminense foi muito boa, porque levantou o astral, a parte psicológica do time melhorou bastante. Treinaram, treinaram bastante, treinaram com bastante aplicação, fizemos um treinamento tático, então foi muito bom o aproveitamento e a dedicação deles e a aplicação deles. Você viu o time domingo jogando contra o Fluminense em Londrina, vai ser muito diferente contra o Cruzeiro? O que você vai poder colocar de pitada nesse time já a partir de quarta-feira? Procurei manter o mesmo time, logicamente menos o Raul, que foi expulso, mas lógico que com uma formatação diferente, com uma filosofia de jogo um pouco diferente. Lopes, você chega na sua quarta passagem aqui pelo Atlético Paranense, quais as principais diferenças que você acha que tem na missão 2009, digamos assim? Não tem diferença nenhuma, eu sempre peguei aqui o Atlético mal, lembro muito bem em 2005, seis rodadas, o Atlético não havia consignado um ponto, então é a mesma coisa, agora estamos pegando na zona de rebaixamento, o time na descendente, foi bom que teve uma vitória já boa no domingo e o trabalho vai ser o mesmo, o trabalho que fizemos aqui em 2005 é o mesmo que nós vamos desenvolver hoje pelo fato de ser uma situação semelhante, das vezes que eu vim para cá, todas as vezes, as quatro vezes, as três anteriores também, só vim com o Atlético por baixo para poder levantar o Atlético, vamos ver se nós conseguimos. Lopes, o que dá para projetar para frente? A ideia é tirar o Atlético, livrar ele do rebaixamento? É, a ideia inicial é essa, então o objetivo, o projeto primeiro é esse, a gente se preocupar em afastar o Atlético, tirar o Atlético da zona de rebaixamento, depois com o tempo ir afastando cada vez mais. Como é que você encontrou o grupo, Lopes? Está unido, está tranquilo, cabeça boa? Está bem, está bem, o grupo bem, a beça, como eu já falei anteriormente para o seu colega, grupo tranquilo, alegria, estavam bem descontraídos no treinamento, se aplicaram bastante, então está bem, a parte psicológica está boa do grupo. Lopes, você sempre teve uma característica, uma das suas características de armar boas defesas, essa pode ser uma das suas prioridades aqui no Atlético? Eu acho que em tudo quanto é lugar, a gente trabalha, a gente tem que se preocupar com o sistema defensivo também e principalmente aqui, me parece que o Atlético, me parece não, tenho certeza, o Atlético nessa competição tem 29 gols tomados, quase uma média de dois gols por partido, então a gente tem que se preocupar com a parte ofensiva, mas a gente vai ter que se preocupar bastante também com o sistema defensivo, considerando que tomou muito gol até o presente momento, quase dois, 16 jogos, tomou 29, então a gente precisa trabalhar bastante a parte defensiva, com bastante treinamento tático, misturando o sistema defensivo, não são só os zagueiros, é o sistema defensivo que requer a colaboração de outros também, zagueiros, os volantes, os laterais, então a gente tem que treinar bastante procurando orientar, posicionamento, movimentação, isso é que são duas situações importantes para que o sistema defensivo melhore. E o que o torcedor pode esperar desse novo Atlético, dessa nova formação lá no Mineral? É um time aguerrido, um time com um espírito de competitividade bastante grande, né? Lógico que estamos iniciando aí, mas eu acho que a equipe já vai apresentar uma melhora muito grande, porque fez um bom treinamento tático na véspera do jogo e já vem com uma parte psicológica melhor, a parte motivacional também está boa, né? Então, acho que vai realizar uma boa partida. Olá, Lopes, nota-se efetivamente que você considera que o campeonato brasileiro tem um equilíbrio, né? Você vai enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, não é nenhum receio, mas apenas uma questão de analisar a formação tática da equipe com dois zagueiros, um time que vem habituado a jogar com três zagueiros e dois volantes. Quer dizer, seria uma coragem em excesso ou você analisa que o seu time pode ter esse comportamento e a resposta pode ser positiva? Não, mas você então não observou o treino direito, né? Nós não estamos só com dois zagueiros, não. Vai ter, em determinados momentos, nós vamos ter três zagueiros, né? Uma variação, né? Não adianta eu estar falando para você, que se não, todo mundo vai tomar conhecimento. Então, o time está, eu acho que nós vamos jogar, né? Jogar de conformidade com o que o nosso sistema defensivo está requerendo. Perfeito. Agora, um outro detalhe que me parece importante nesse momento. Você falou do aspecto motivacional pela vitória, muito mais até do que a parte técnica e tática exercida contra o Fluminense, o Guilherme Amado não deu muitas condições e o time estava todo mexido, né? Mas, de formas que essa motivação vai ser o fator principal para esse jogo concluído, muito mais do que a parte tática e técnica? Isso é sempre importante dentro do futebol, a parte de motivação é sempre importante, né? Quando o jogador não quer, não tem jeito, né? Não, porque futebol há aquele algo mais, né? O futebol requer aquele algo mais e só o jogador estando motivado é que ele pode desenvolver esse algo mais. Então, é importante e num momento desse também é muito importante. Lopes, o Atlético, coincidentemente, as duas últimas vezes que ganhou, teve um ataque com maior mobilidade, sem um atacante assim de referência. Você gostou dessa movimentação? Por isso que escala novamente o Wesley, o Alisson, o Marcinho? É, no princípio a gente está, treinamos nesse sentido, a gente jogar em determinados momentos com três atacantes, né? O Alisson, o Marcinho pela esquerda, o Wesley pela direita, mas tem, tem, eles vão desenvolver outras funções também. Então, eu acho que está bom, são um triatacante leve, né? Um triatacante que pode ajudar muito também na marcação, pode, tem funções de marcação também, como todo time tem que ter, né? Não é só o pessoal de meio de campo que tem que marcar, não é só o pessoal da defesa que tem que marcar. Eu acho que a marcação boa tem que começar lá na frente. Essa versatilidade, ela às vezes requer tempo, né, Lopes? Mas são os garotos que vêm jogando junto a tempo, né? Então, isso me parece que dá para tirar proveito, né? Essa formação, essa forma como você quer que eles joguem, né? É, dá, dá sim. Com o tempo aí a gente vai, vai implantar essa filosofia de jogo que a gente quer, né? De conformidade com as características dos jogadores que a gente tem no plantel, características dessa agorizada. Então, a gente vai colocar bem. O que lhe parece o Cruzeiro? Muito bom, o Cruzeiro é um time excepcional. Tem mostrado isso aí, uma Copa Libertadores excepcional que teve. Logicamente, caiu um pouco na taba de classificação do Campeonato Brasileiro, motivado mais pelo empenho deles, pela participação deles na Libertadores. Mas é um grande time, um time que tem grandes jogadores, jogadores nível seleção. Então, é um time muito bom. E aí E aí E aí E aí